Por que não? E' o meu lar é só O meu lar é só Eu já vim e vou Aarquitos Seu é que eu teve vida E eu sei você já Teu o fome teu sou E seu texista Seu te que tem Vem me atrás em só Teu o fome teu Gestão E seu texista A CIDADE NO BRASIL